E aí pessoal, sou o Júnior, instrutor aqui da Queda Livre, vamos fazer um saltão com a Cláudia. E aí Cláudia, beleza? Tá toda equipada aí, ó, o que você tá indo fazer? Vou jogar de um avião, meu. Sim. Coisa de louco, fala aí. A responsabilidade é sua. Toda sua. Não, tô sua. É isso aí, ó, céu azul, estamos na Queda Livre. É nóis aqui, ó. Alô pra câmera, bom salto, hein? Vamos que vamos. Só vou filmar a plaquinha de perigo nas suas costas. E aí garota, tá treinada, já sabe o que tem que fazer, fala aí. Quando eu bater no seu ombro, ó. Ah, e dá um choque pra gente. E aí, beleza? Bom salto pra vocês. Obrigado. E aí, gente. Obrigado. 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 Olha a nossa câmera, é isso aí garoto, a cara dela. Curtiu? Curti. Ficou um pouquinho tordoada? As curvas. Toca aí, é nóis. É nóis. Valeu. Muito bom. É isso aí. Obrigado. Obrigado eu, é nóis. Obrigado.